Repórter do Mato, fungando no cangote da notícia. Agora é oficiar. Estamos aqui com ele, ó. Vereador de Juquitiba agora. Marcelo Moura. Bom dia a todos, Guto. Obrigado pela presença. Infelizmente, foi pelo protocolo da casa, a sessão onde ela tinha nove projetos pra ser votado, acabou estendendo. Ficou estendida, né? Ficou estendida. Então, de última hora foi hoje, né? A posse. Vim aqui, assinei o documento, fiz o juramento e tô à disposição da cidade. Vou brigar pela cidade, é uma cidade que eu amo, que eu gosto. Agradeço as pessoas que confiaram em mim e bola pra frente agora. Tamo junto. Vereador Marcelo, a partir de hoje você já é vereador da cidade. Já é vereador, já foi. Agora você já é vereador oficialmente, concretizado, assinado, com juramento. Você agora já é o vereador. Sou o vereador. O povo vai ver você assim na tribuna aqui na casa no dia de agosto, né? Porque entrou em recesso. Primeira sessão de agosto. Primeira sessão de agosto é quando vão te ver aqui, né? Isso, isso. No plenário. No plenário. Mas oficialmente você já é vereador, né? É, foi assinado os documentos hoje, foi dado a posse. Infelizmente, por motivo da burocracia, documentação, jurídico... Demora um pouco. Demora um pouco, é coisa normal, né? É uma coisa da casa, é coisa que... Mas agora você já é vereador. Isso, é a coisa que tem que seguir. Parabéns, então, Marcelo. Seja bem-vindo aí nesse mundo legislativo e que Deus te guie aí na sua legislatura. Muito obrigado. Valeu, Marcelo. Tamo junto. Um abraço.